Na maior negociação da história do futebol, Neymar se despediu hoje do Barcelona, está acertando, portanto, a transferência para o Paris Saint-Germain. Salce Lima, bom dia para você. É isso mesmo, Roberta. Está todo mundo ligado nesse assunto. Bom dia a você, bom dia a Larissa, bom dia também a você que nos acompanha. Salce, bom dia para você. Não tinha mesmo como o Barcelona segurar o craque brasileiro, né? Não tinha, porque o Neymar já estava com essa vontade de deixar o time espanhol e ainda tem a questão financeira. É muito, mas muito dinheiro mesmo envolvido nessa transação. Num comunicado oficial, o Barcelona informou que Neymar, acompanhado do pai, foi ao clube para dizer que não jogaria mais pelo time espanhol. O Barcelona acrescentou que não abre mão de receber o total da multa recisória, que passa de 800 milhões de reais. Neymar foi ao centro de treinamento do Barcelona para se despedir dos colegas. Ele deixou o CT quando o treino do Barcelona já tinha começado. A expectativa é de que Neymar faça exames médicos amanhã e o anúncio oficial da contratação aconteça no sábado. A notícia da transferência de Neymar repercutiu na imprensa internacional. A emissora norte-americana CNN disse que Neymar pode se tornar o jogador mais caro na história das transferências do futebol. As apresentadoras ainda afirmaram que ele é uma grande estrela e que quer brilhar sozinho no Paris Saint-Germain. O espanhol El País disse que o Barcelona confirmou que Neymar se despediu dos outros jogadores da equipe e que ele foi liberado do treino pelo técnico. O jornal esportivo espanhol Marca lembrou que agora o Barcelona vai cobrar do PSG a multa recisória, que é de 222 milhões de euros, o equivalente a 815 milhões de reais. Mas que se não houver acordo, a multa pode aumentar, já que o imposto de renda tem que ser pago. Já o britânico The Guardian destacou que Neymar teria falado aos colegas do time que vê seu futuro em outro lugar. O alvoroço é grande, né? Antes de Neymar se despedir do Barcelona, cada passo do crack era acompanhado pela imprensa do mundo inteiro. Depois de uma rápida passagem pela China, onde cumpriu uma agenda comercial, Neymar desembarcou em Barcelona. Aos jornalistas que o esperavam no aeroporto, nenhuma palavra. Enquanto Neymar trata da vida na Espanha, Paris, a cidade-luz, espera ansiosa por ele em meio a uma negociação ainda obscura. Os valores envolvidos nesta transferência, a maior na história do futebol, são astronômicos. A multa recisória é de 815 milhões de reais e Neymar receberia o equivalente a 110 milhões por temporada. Rendimento na casa da Mega Sena acumulada.